Na reestreia de Liedson, o Corinthians venceu o Ituano por 4 a 0 nesta quarta. Mas após a goleada, surgiu uma polêmica no timão. Desta vez, o alvo é Roberto Carlos. Em entrevista ao Lance, o lateral revelou estar sofrendo ameaças por não ter participado da partida contra o Tolima, que eliminou o alvinegro da Libertadores. E o jogador já fala na possibilidade de deixar o clube. A preocupação dele por esses movimentos todos, por essas críticas e até ameaças de alguns torcedores. Falou até de ter visto gente perseguindo o carro. Isso nós estamos conversando com ele e é uma colocação, é uma preocupação dele. O futuro de Roberto Carlos deve ser decidido nos próximos dias. O seu procurador estaria chegando em São Paulo esses dias. E aí nós vamos ter uma conversa e ver qual caminho nós vamos seguir. Enquanto o clube não toma uma decisão, resta quem chegou agora a torcer pela permanência do companheiro. Eu como um jogador do Corinthians e também um admirador do Roberto Carlos, gostaria muito que ele ficasse. Mas isso depende de um único que os jogadores saibam o que ele está passando ou não. Acho que isso fica a critério dele. Claro que eu gostaria muito que o Roberto continuasse aqui, desenvolvendo seu futebol. Para mim seria um prazer jogar ao lado do Roberto Carlos.